Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus Espírito de redenção e vida, Espírito Santo que a tudo restaura e ilumina Desce sobre os corações, santifica-nos com Tua presença, envolva-nos em Tua luz Que Deus nos respeite nos que aspiram servir eternamente a Deus Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus Vem Espírito Santo, unifica nossos corações para que possamos viver Teu Divino Plano Espírito de redenção e vida, Espírito Santo que a tudo restaura e ilumina Desce sobre os corações, santifica-nos com Tua presença, envolva-nos em Tua luz Que Teus bons respeitem nos que aspiram servir eternamente a Deus Santo Espírito Santo, unifica-nos em Tua luz Santo Espírito Santo Espírito, Santo Espírito de Deus Santo Espírito 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 de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus